Fala galera, Marius Lúcio Sampaio aqui no canal Cormento da Polêmica BBB, acabou agora a pouco a prova do líder e a Aline venceu, é isso mesmo. Ricardo Alfaz, que estava disputando com ela, um dos dois últimos, acabou desistindo e a Aline, depois de mais de 17 horas de prova, é a nova líder do Google B23. Parabéns a Aline, lembrando que na outra prova de resistência, ela também chegou até o final, mas acabou adormecendo e com isso Cesar Black tinha vencido a prova. Mas dessa vez a Aline aguentou firme e forte e conquistou a sua liderança tão desejada. Galera, essa é o grupo lá fundo do mar, não esperava, hein? A Aline agora vai ter o direito de colocar um deles no paredão. Quem será que a Aline vai escolher, hein? Olha, eu acho que vai ficar entre o Alface e talvez o Cesar Black, mas o Cesar Black ela não coloca não, mas o Ricardo Alfaz, até pela discussão que ela já teve com ele na semana passada, eu acho que vai sobrar para o Alface. E vamos ver se a galera está curtindo o jogo do Alface mesmo, para valer agora se ele for realmente para o paredão. Bom galera, é isso aí, me segue, vídeo todos os dias sobre o BBB, fui! Tchau!